O mobiliário assinado por designers brasileiros desempenha um papel crucial na expressão da identidade cultural e criativa do Brasil. Diretamente dos estúdios do Clube Casa Design começa aqui o nosso Arc Talks com este assunto, hoje entrevistando a Dopo Estúdio, uma indústria moveleira, que tem uma tradição por trás, familiar de mais de 40 anos. Hoje eu recebo Guilherme Jasper, que é o diretor industrial. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Aline Gava, que é diretora criativa da Dopo Estúdio. Bem-vindo, Aline. Obrigada. A Dopo, ela nasceu premiada e eu quero saber como isso pode acontecer. Foi uma grande satisfação para nós. Antes mesmo da marca Star já lançada, já tínhamos aí duas medalhas de ouro no Muse Design Awards, com duas peças, as duas peças recém-lançadas do designer Emerson Borges. Que fantástico, isso é maravilhoso, né? Nascendo já estrelada. Guilherme, a Dopo, ela tem a tradição moveleira do grupo Gava, que atua há 40 anos neste mercado? É, no grupo Gava, produzindo móveis sob medida, nós brincamos que somos uma fábrica de protótipos, né? Então, partir para o design autoral foi um caminho muito natural para nós, pois a gente já tinha todo o conhecimento, todo o maquinário, as matérias-primas para poder executar os projetos que os designers propõem a nós. Então, era um caminho natural a se seguir, investir no design brasileiro. Quem está nos ouvindo ou nos assistindo neste momento fala, Dopo, Dopo, eu já conheço bem essa marca, a Dopo, nossa patrocinadora oficial do Clube Casa Autoral, né? Edição 6, né? A sexta edição deste concurso que é um sucesso e cada vez maior, cada vez mais abrangente aí, né? De norte a sul, de leste a oeste, envolvendo os grandes talentos brasileiros. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito do Clube Casa Autoral daqui a pouquinho. Antes, eu quero saber qual é o propósito da Dopo, Aline. O propósito da Dopo, ele vem muito dessa tradição, né? Dessa tradição da família no mobiliário, de você ter peças de qualidade, sofisticadas, com alto acabamento e entregar esse conhecimento, essa boa marcenaria ao design e que essas peças possam perdurar, né? Então, o nosso design tá muito ligado a isso, né? Chegando nesse propósito de passar o design de geração para geração, né? Que é da onde vem o nome da empresa, né? Então, Dopo, né? Depois, em italiano, tá ligado a isso, né? O móvel que você vai ter não só hoje, mas também depois, né? Ter essa continuidade na casa das pessoas. Isso é muito importante. E a aposta são designers brasileiros atuando em parceria com vocês, é isso, Guilherme? É isso mesmo, né? O design brasileiro é premiado mundo afora, né? O Brasil tem matérias-primas lindíssimas, uma variedade enorme, né? De madeiras, de palhas, de outros materiais e que podem ser utilizados na confecção dos produtos, né? E nada melhor do que incentivar o design brasileiro, né? Que conhece muito bem essa matéria-prima, que é o nasceu conhecendo esse produto. Então, incentivar esse design é o mínimo que a gente pode fazer nesse mercado que a gente atua. E além da beleza, da funcionalidade, a conexão emocional também é um fator muito importante através da matéria-prima, que é muito importante você estar ali, porque a justificativa, né? O apelo de uma peça de design assinada por um designer, né? Renomado, ele também não é só visto ali como uma peça, né? De alto valor agregado, não só pelo nome, né? Não só pela assinatura, mas também, né? Por todos os benefícios. Eu tô falando do intangível, muitas vezes, né? Que é aquela conexão ali, poxa, né? Você tá usando uma palha, que é uma palha que me remete à situação, enfim, da infância. Também tem esse propósito, né, Guilherme? Tem. É o que o designer traz pra nós, é esse toque manual, né? É algo que você não vai fazer em série numa máquina, que você vai produzir milhares de peças exatamente iguais, né? Vai o toque da madeira, né? De um arceneiro pegar essa peça e desenvolver e fazer um acabamento fino, a aplicação da palha totalmente artesanal, uma laca com detalhes, que não tem como uma máquina fazer aquilo ali, mas sim uma pessoa pegar e dar um acabamento, né? Passa pelas mãos de muitas pessoas, né? E isso que o designer traz pra nós, né? Traz uma peça que seja funcional, né? Que valorize a matéria-prima, né? E acaba valorizando também o processo pra você chegar ao resultado final. Não é algo que se copia em qualquer máquina. E sem dúvida vocês estão inseridos num mercado, né? Altamente competitivo, né? Da indústria de móveis soltos. Quais são os diferenciais que a DOPO apresenta? Os nossos diferenciais estão justamente, eu vejo que nessa história, né? Nessa história de a gente já ter uma experiência no segmento, a gente conseguir transpor isso nos produtos através da qualidade, do acabamento, do cuidado, né? Esse cuidado que o Guilherme menciona das pessoas por trás do processo, né? Porque hoje, né? Tudo é uma equipe, né? Então, são essas pessoas, os nossos artesãos ali que vão desenvolver essas peças, né? Com todo carinho. Então, o nosso principal diferencial eu vejo sempre nesse ponto, nas pessoas que fazem parte, né? Da nossa equipe. E como está o dia a dia lá em Pato Branco, Paraná. A gente percebe no sotaque deles? Eu acho que vocês neutralizaram super o sotaque. Está super neutralizado, mas ainda tem uma pontinha de Pato Branco. Com certeza. Como é que está o dia a dia? Como eu disse, né? No início, é uma empresa familiar. As pessoas estão envolvidas, estão empolgadas, porque assim, né? Está nascendo, né? Já nasceu, inclusive, né? E já consolidada, porque uma marca já premiada, né? Lançada recentemente, já premiada, como é que está o dia a dia lá em Pato Branco? Isso é um ponto muito bacana, porque a nossa equipe tem sido muito parceira nesse processo todo. Desde, eles abraçaram realmente, né? Esse projeto novo, né? Que foi a Dopo, e nos ajudaram aí a realizar tudo. Então, desde o pessoal que está trabalhando com a prototipação, até o nosso fundador, né? Está botando a mão na massa lá nos protótipos, né? Então, um processo muito bacana. Resgatando até, né? Esse conhecimento aí da marcenaria, né? O conhecimento mais artesanal, que é algo que no dia a dia eles já não trabalhavam mais tanto. Então, na Dopo, todo esse resgate tem sido uma motivação extra, né? Para a equipe. Sim, sem dúvida. Agora, como a nossa audiência, grande parte, né? Formada por arquitetos, designers de interiores, eu percebo isso, eu, Ana, tá? Estou sempre com eles, né? Gravando com eles, eu percebo que existe uma crescente hoje no consumo do mobiliário assinado, e eu percebo que eles fazem muito esse trabalho, né? Lá na ponta de promover o design, o design autoral, o design assinado, né? E eu gosto bastante da justificativa que eles colocam no mesmo balaio da obra de arte. Tipo, olha, na hora de falar para o cliente a importância dele ter uma obra de arte em casa, entra o mobiliário assinado. Eu tenho isso muito no nosso dia a dia em loja, cada vez mais o design sendo valorizado, né? Então, realmente, os profissionais são os grandes embaixadores, né? Desse design, desses produtos. Porque eles têm, realmente, esse contato com o cliente, eles são a ponte, né? Então, cada vez mais eu vejo o pessoal valorizando isso, né? E isso conseguindo ser disseminado de uma maneira mais... E democratizado, né? O que é muito interessante, porque as pessoas, o que elas não sabem, né? Elas não podem optar, né? Por ter uma peça de mobiliário assinado se ela não sabe qual é a diferença de um móvel assinado ou de um móvel de fabricação em série, que é o design aplicado. Eu acho que o Guilherme Jasper, como diretor industrial, fala bem a respeito disso, né, Guilherme? É, o design aplicado, você vai pegar a peça, você vai analisar tudo isso ali, você vai ver que matéria-prima é mais adequada para aquilo ali. E o designer tem um papel fundamental nisso, porque, querendo ou não, por ser, de certa forma, uma obra de arte, tem muito da personalidade do profissional que desenhou, né? Então, ele vai analisar o material, o conforto, a temperatura que isso vai trazer para a peça, né? Então, é isso que diferencia essas peças. E aí, depois, quando você entra num processo produtivo disso tudo, o cuidado que cada pessoa vai colocar nessa peça é algo único, né? Assim como é uma obra de arte. Eu acho que é isso que acaba trazendo esse valor percebido na peça, né? E é isso que diferencia de uma peça que você vai encontrar na internet, às vezes, em milhares de peças semelhantes, né? São peças únicas desenvolvidas. É, e que foram pensadas no mínimo detalhe, né? O designer, ele tem esse dom, esse cuidado, né? De pensar cada detalhe daquela peça, né? E isso se reflete, realmente, no valor percebido da peça. E como é esse convívio de vocês? Indústria e designer. Emerson Borges, Fabrício Ronca, que eu sou completamente fã, adoro o Fabrício. O Emerson eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda pessoalmente, mas o Fabrício, sim. Posso dizer que ele é até freguesco, porque ele está sempre aqui, né? Me concedendo entrevistas maravilhosas, né? Nas quais eu aprendo muito, porque eu acho que ele tem uma sensibilidade, assim, muito fora da curva. Ele é maravilhoso, né? E como é essa tratativa? A indústria, designer. Às vezes, o designer, existe algum tipo de desafio, né? Que eu digo, um conflito ali, né? Ele quer de uma forma, mas a possibilidade, né? De execução, não existe. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente foi agraciado aí nas nossas primeiras experiências, porque trabalhamos com profissionais muito experientes e que vieram a somar para nós nesse processo, né? E, com certeza, né? Existe essa troca, né? Essa troca, ela é normal do design, na etapa de prototipação, né? Mas tanto o Emerson, né? Um cara super experiente, quanto o Fabrício também, a gente teve uma facilidade muito grande dessa conversa, essa troca. São profissionais, assim, que eles realmente vão para dentro da indústria analisar junto ali os detalhes da peça e como, né? Conhecer o... É chão de fábrica, né, Aline? Não tem essa, né? Tá ali, tem que ficar ali junto, né? Conhecer, né? Conhecer o processo. Com todos os colaboradores e tal e conhecer os processos em minúcias, né? Em minúcias. E de cada empresa, né? Porque eu acho que cada indústria vai ter as suas particularidades, né? E o desafio é justamente encontrar esse ponto, né? Mas, assim, é uma parte muito bacana do processo, sabe? Uma parte divertida de você fazer, fazer testes, conhecer materiais e, ao mesmo tempo, a gente já traçava muito essa linha de trabalho com a GAVA, né? Então, a gente já traçava muito essa linha de trabalho com os arquitetos, com o imobiliário planejado, personalizado, né? E foi algo que fluiu muito bem. Esse processo fluiu muito bem no nosso dia a dia ali. Estamos agora já, né, com essa linha do Fabrício por vir aí também. Que maravilha, né? Total expectativa. E é muito bacana a gente desmistificar, porque muitas vezes as pessoas acham, ah, os designers, né, tão famosos, tão renomados, né? Então, na cena internacional também, eles são, ali, estrelas, né? Acho que eles mandam lá um desenho, tipo, se vira aí, ó, esse é o meu desenho, mas não é. Eu soube disso quando eu apresentei uma série na pandemia chamada Design Talks. E aí eu tive a oportunidade de conversar com os maiores, né, do Brasil. E todos eles me elucidavam, não, Ana? Né? A vida da gente não é fácil, não. A gente fica ali na fábrica, né? A gente, às vezes, cumpriu o turno do funcionário, porque a gente tá ali em cima da peça, porque tudo tem que sair realmente, né, impecável pra gente chegar naquele ponto, né, que eu cheguei da percepção do valor, né? Exatamente. É, um bom design, ele tem que ser funcional, né? Então, o designer tem que conhecer o processo, né? Ele não tem como ele colocar isso numa peça sem conhecer a matéria-prima que ele tá propondo ou o processo que está propondo, né? E como a Aline mencionou, tanto o Fabrício quanto o Emerson, nesse ponto, são fantásticos, né? Eles conhecem muito o processo e isso deixa o processo muito mais fácil também pra indústria, né? Então, o processo acaba fluindo bem, né? Devido a esse conhecimento que os profissionais trazem. E claro que, assim como qualquer produto que você vai criar, né? E aí a gente pode falar desde uma geladeira que vai inventar até um projeto da casa de um cliente que um arquiteto faz, ele passa por essa experimentação, por você fazer diversas versões, encontrar falhas, encontrar erros e ir ajustando esse processo pra que no final do produto final seja o mais perfeito possível e mais dentro daquilo que o designer imaginou. E muitas vezes o processo é moroso, né? Ele é trabalhoso. Então, exige realmente, né? De todas as frentes aí. Agora, vamos falar o seguinte. Bom, porque vocês têm essa história maravilhosa, né? No campo industrial de imobiliário, a gente já sabe que a Dopo, ela vai ser com certeza, né? Em pouco tempo, referência internacional de design de imobiliário brasileiro. Também não tenho dúvidas. Eu quero saber agora quais são os canais, né? E quais são as estratégias de marketing que vocês estão utilizando pra poder fazer toda essa comunicação e a fomentação realmente inicial da marca? Essa, a gente teve aí, né? Também a felicidade de ser convidado pra ser patrocinador do concurso, né? Do Clube Casa Autoral. Que, com certeza, calhou muito o nosso timing também, né? Então, a gente vai conseguir chegar, né? Em mais pessoas através do concurso. E também, né? Como o Guilherme mencionou, né? Como a ideia do concurso é ter essa representatividade, né? Do design brasileiro, trazendo aí todos os estados que o clube atua. A gente vai conseguir ter aí uma amostra aí, né? De toda uma abrangência que a gente tem no nosso território do design, né? Então, a gente vai conseguir regionalizar isso, ter... Observar, né? Observar nas peças finais essas características regionais que certamente vão aparecer nos produtos finais. Tenho certeza. Você sabe que o clube é muito grande, né? Você tá aqui na nossa sede, já deu pra ter uma ideia, né? Sendo que aqui é só parte, a parte de São Paulo, né? E ainda tem pessoas que estão na rua nesse momento, a grande maioria. Eu não tenho acesso às inscrições, aos desenhos, o que tá sendo recebido. Mas eu fico imaginando, gente, exatamente essa mescla, né? Porque, assim, o que vocês vão receber do pessoal do Sul, o pessoal do Amazonas, de Belém, né? Então, assim, realmente vai ser uma mescla aí de estilos. Exatamente. E mais ainda da matéria-prima. Exatamente. E é um canal, assim, que vai, ao mesmo tempo, a gente ter essa questão do design, né? Mas vamos chegar nesses locais também, né? Com a DOPO. Então, hoje, a nossa divulgação, ela é massiva nesse viés. E também nas redes sociais, né? Nas redes sociais, aí no nosso Instagram, a gente vem trabalhando, principalmente, essa divulgação da empresa aí, através desses canais. O Instagram, pra quem tá em áudio, qual é? Arroba DOPO.estúdio. Ok. Pra quem tá em vídeo, já tá vendo aqui na tela. É bem bacana, né? A gente já começar a seguir esses canais e acompanhando. Adoro essas histórias de sucesso. Acompanho o clube desde o surgimento, em 2015, né? E hoje, a gente, em 2024, estou orgulhosa de ver, né? Onde chegamos, né? E essa abrangência toda, o que também torna o clube é um canal super interessante e recorrente, né? E de forte impacto aí pro setor de arquitetura e design, né? Que faz pessoas como vocês, né? Se interessarem, né? Em aceitar um convite, como foi o Clube Casa Autoral, né? Nessa sexta edição aí, que promete. Isso me deixa muito feliz. Eu vou acompanhar a história de vocês aí, né? Neste início maravilhoso, que eu nem posso dizer que é início. Gente, eles já são premiados, né? Poxa, uma coleção perfeita. E essa coleção, ela tem quantos mobiliários, essa coleção inicial que foi lançada pelo Estúdio Dopo? A linha, nós temos a linha Gel, né? Que ela compõe sete peças, são sete peças. Duas que receberam medalha de ouro. Nós temos a linha Arco, com três peças, né? E já temos aí no forninho, pra sair mais duas coleções, né? Uma do nosso estúdio, com umas duas, três peças. E a coleção do Fabrício, que são cinco peças. Super interessante. Agora, o que é da criatividade de vocês, né? A criação, realmente, da Dopo Estúdio. Onde é que vocês se alimentam e nutrem aí a criatividade de vocês e vão buscar referências? Hoje, na verdade, assim, tudo é referência, né? Tudo, eu acho, que a gente absorve no nosso dia a dia. Funcionalidade, o próprio cenário nacional aí do design, né? Ele é muito fonte de inspiração pra nós, né? Toda arquitetura, o Brasil tem uma riqueza muito grande nesse sentido. E fora também, com certeza, né? A gente tem as grandes feiras, as grandes mostras de decoração, que ali a gente consegue ver também o que tá descontando, né? Lá fora. E, de repente, já inovar, trazer alguns desses conceitos aí pras nossas peças. Sensacional. Agora, tecnologia industrial. Fala sobre isso, Guilherme. Nós trabalhamos aí na linha, na parte do maquinário que nós temos dentro da fábrica, o que há de mais moderno pra indústria moveleira, né? Desde centros de usinagem, centros de corte, de furação, de tudo isso. Temos uma equipe altamente capacitada dentro da empresa, com esse toque manual que eu tanto falo, né? Trabalhamos com um sistema de pintura, onde nós desenvolvemos internamente todas as nossas cores. Então, temos um catálogo muito grande de cores. Toda tecnologia italiana, que são as melhores quando a gente fala em acabamento de pintura, né? E também na indústria moveleira, de forma geral. E temos uma estrutura muito verticalizada, né? A gente trabalha muito dentro de casa. Então, todos os componentes que temos são processados dentro da indústria, né? E isso traz um controle pra nós muito grande com relação à qualidade dos produtos e também do tempo de processamento disso dentro do nosso processo produtivo. Vamos falar de futuro. Qual é a projeção, a perspectiva, aonde a Adobe Studio vai chegar? Olha, eu acho que assim, o futuro, a gente fala que o céu é o limite, né? Mas sim, a gente tem a intenção aí de trabalhar primeiro o nosso mercado nacional, que é realmente o foco nosso inicial agora. Mas até, quem sabe, no futuro exportar, né? A gente ter alguns pontos aí estratégicos que a gente leve o design brasileiro pra fora do país também, né? Ou seja, podemos ser esse instrumento aí, né? De estar levando essas peças também pra fora, né? Os planos realmente são audaciosos. A gente agora tem que correr atrás. Que bom. Gosto assim de gente que sonha grande, né, Guilherme? Com certeza. A indústria tá preparada pra tudo isso? Porque a Lini, ela é a criação, né? E aí, a execução? Estamos preparados, sim. Claro que, quando você fala em indústria, né? Pra uma indústria, quanto mais você puder fazer dentro de uma máquina, é melhor, né? Consegue produzir mais, ganhar produtividade e tudo isso. Mas somos movidos pelo desafio, né? E até falando no concurso do Clube Casa, a gente quando começou a pensar, bah, Brasil inteiro fazendo peças aqui, né? O que que vai vir pra nós? Chega a dar um medinho, né? Mas o desafio é o que nos move, né? Então, é uma satisfação muito grande pra nós desenvolver cada peça que os designers propõem pra nós. E certamente será com cada peça do concurso, né? E depois é só produzir e crescer. Capacidade a gente tem bastante, né? Estamos prontos pra isso. Então, é só trazer o desafio pra nós. Guilherme e Aline, eu agradeço em nome do Clube Casa Design. Primeiramente, vocês entrarem nessa conosco, né? No Clube Casa Autoral, né? Na sexta edição do Clube Casa Autoral. Estarem aí dispostos, né? E apostos, né? Preparados na indústria, inclusive. Porque eu imagino que não deva ser fácil, né? Acho que aí a parte da Aline se torna um pouquinho mais tranquila. Eu acho que a parte realmente, né? Que exige aí uma dedicação árdua e total é a do Guilherme, né? Como diretor industrial. Te agradeço muito. Agradeço em nome do Tiago, né? Que sugeriu essa entrevista, esse podcast. Ele falou, Ana, poxa, eles têm uma história linda pra contar. A Dopo, ela realmente, né? Ela tá aí com projetos bem audaciosos. E eles vão realmente despontar aí no cenário internacional em pouco tempo. E eu tô torcendo aqui por isso, viu? Legal, legal. Agradeço bastante. Convido a nossa audiência a acessarem todos os canais, né? O site, o Insta também, que a gente já citou aqui. E agora vamos para as considerações finais, Aline. Eu queria realmente agradecer, né? A oportunidade de a gente vir aqui, o convite, né? Contar um pouquinho da nossa história. E realmente, assim, tá sendo muito gratificante aí todo esse processo. E acho que agora realmente é a gente botar a mão na massa, né? E correr atrás aí desses resultados. Agradecer a oportunidade de estar participando do concurso. E estar contando um pouquinho aqui a nossa história. Certamente, esse desafio vai ficar marcado na nossa história. Mas é um desafio que fica muito mais leve, trabalhando com uma equipe como o Clube Casa aí. A gente vem diariamente conversando ali tudo. E o suporte está sendo sensacional. E isso vai ajudar muito aí no sucesso, tanto do concurso, né? Quanto da Dopo no mercado aí nacional. Tenho certeza absoluta, gente. Muito obrigada. Espero um convite para conhecer Pato Branco no Paraná, tá? Com certeza. Vou lá com toda a minha equipe para a gente gravar. Só estou esperando o convite. Conhecer todas essas pessoas que estão envolvidas, né? Nesta indústria maravilhosa aí. Nessa marca, nessa concepção. No branding que me interessa muito. Muito obrigada, Aline. Obrigada por tudo. Obrigada, Guilherme. E a gente vai se ver, né? Assim, nos próximos dias com certeza. Porque agora a gente está junto e misturado, né? No Clube Casa Design. Fortalecendo a Dopo. E a Dopo nos fortalecendo também, né? Como indústria. E eu acho que vem bastante trabalho para a gente por aí. Eu como registro tudo, né? A gente vai ter que... Uma missão árdua de transmitir, né? Em comunicação para a nossa audiência. Tudo que vai ser feito lá na indústria. Na sexta edição do Clube Casa Autoral. Legal. Bacana. Aline e Guilherme, muito obrigada. Este foi o nosso Arctalks. Diretamente dos estúdios do Clube Casa Design. Podcast Clube Casa com Dopo Estúdio. Até a próxima.